Moradores da província de Jiangxi e da cidade de Foshan, na China, levaram um susto ao contemplar o horizonte. Havia uma cidade ali. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Plenitude Net, trazendo sempre fatos do dia, curiosidades bíblicas e muita informação para você. E hoje um assunto bastante polêmico e interessante, que tem chamado a atenção de muitos internautas. Você acredita em anjos? Você crê nessas aparições de anjos aí pelos céus, em lugares exatamente como estão mostrando? E olha, uma outra pergunta que você pode até estar aí respondendo nos comentários. Você já viu algum anjo? Já teve contato com algum anjo? Você crê na existência deles? E além disso, nós vamos falar também sobre o que a Bíblia diz sobre estes seres celestiais. Daqui a pouquinho, nesse quadro, a Bíblia e os fatos do dia. Mas, antes de irmos para o assunto, gostaria de pedir a você que se inscrevesse no nosso canal, se não é inscrito, e ativasse o sininho para receber as informações todas as vezes que postarmos vídeos úteis para você. E todos os dias estamos postando aí novidades, para você ficar inteirado desses assuntos e não perder nenhum vídeo. Faça isso, é muito importante para o canal, ok? Vamos lá então. Moradores da província de Jiangxi e da cidade de Fuxan, na China, levaram um susto ao contemplar o horizonte. Havia uma cidade ali, não a cidade inteira, mas o topo ou a silhueta do topo de prédios imensos. E abaixo do topo não havia o restante dos andares, ou a base dos prédios, mas nuvens, nuvens espessas e cinzentas. Para alguns, é o primeiro ato do fim do mundo. Para outros, uma rachadura na parede invisível que nos separa dos universos paralelos que nos rodeiam. Para os cientistas, um fenômeno que, apesar de natural, continua sendo quase tão bizarro quanto as outras teorias. Teorias conspiratórias e divertidas. No vídeo, dá para ter uma noção do que aconteceu e a hipótese mais provável é de que se trata de uma miragem causada por uma ilusão de ótica chamada fata morgana. Quando uma camada da atmosfera é aquecida pelo sol, mas a camada de baixo permanece fria, essa diferença de temperatura gera diferentes densidades. Quando o raio de luz solar passa de uma densidade para outra, ele é refratado, fazendo com que o seu ângulo mude. E apesar da luz estar entortada, nosso cérebro não enxerga dessa maneira, interpretando a imagem como se os objetos estivessem no local que estariam se o trajeto da luz tivesse permanecido inabalado. Concluindo, então, o nosso assunto do dia, o que você acha disso? Fake ou realidade? Ilusão de ótica? Ou realmente esse fato aconteceu? Bom, seja lá o que for, a Bíblia fala que os anjos existem. Você crê nisso? A Bíblia fala que eles existem. São criaturas celestiais, são mensageiros de Deus. O termo anjo significa mensageiro. E geralmente eles são enviados à terra em alguma missão especial, trazer alguma mensagem ou algo específico, uma missão específica para a qual Deus destinou eles. E esses seres celestiais, eles estão ao nosso redor muitas vezes. E nós muitas vezes não vemos. O Salmo 34 nos diz, O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra de todo mal. Então, é fato. Nós temos anjos ao nosso redor e não damos nem conta disso. Mas eles estão aí. Então, fica essa nossa observação. E eu gostaria que você comentasse e deixasse o seu comentário sobre o que você acha de todas essas aparições. Se elas são verdadeiras ou não. Se são ilusões geólticas ou se são realidades. Ok? Nós temos no nosso canal um vídeo interessante sobre os extraterrestres, se eles existem ou não. Os misteriosos pontos luminosos no céu. E as indicações desses vídeos vão estar aparecendo logo mais aí acima. Você pode clicar e assistir. Ok? Então, forte abraço. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Não se esqueça. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho. É muito importante. Curta também. Compartilhe com outros. Você vai estar nos ajudando. Deus te abençoe. Tchau. Tchau.